Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom, sempre muito bom pra mim estar aqui com vocês e poder conversar sobre temas bacaninhas, temas relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigadíssima pela sua companhia, pela sua interação conosco, pela sua troca de informações e até sugestão de temas pra gente poder debater aqui no programa e levar até você aquela informação, aquela reflexão que você precisa. É muito bom saber que a gente pode, que a gente consegue abençoar a sua vida. Essa é a nossa missão, né? E cumprir missão é a coisa mais gostosa do mundo, não é verdade? Que bom que você tenha participado conosco. Obrigadíssima pela sua companhia aqui todos os dias, no Cabeça Pra Cima e também ao longo de toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. E você, querido semeador de Boas Novas, claro, meu registro, meu agradecimento. Não posso, né? Não posso deixar de agradecer a você que tem sido fiel, tem estado conosco, orando por cada um de nós, orando pela TV Boas Novas, pra que a gente possa estar aí garantindo no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus a tantas pessoas que precisam conhecê-lo, não é mesmo? Que o Senhor, que conhece o teu coração, seja ele a te retribuir a tua dedicação, a tua perseverança, a tua fidelidade no cumprimento da ordem que ele mesmo deu pra cada um de nós, né? De ir e apresentá-lo a todas as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Que o Senhor possa te retribuir de forma sem medida, com bênçãos sem medidas, bênçãos de toda a ordem, espirituais e materiais. E assim, faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E que a graça e a paz do Senhor permaneçam com vocês em todos os momentos da vidinha de cada um de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito interessante e de alguma forma ele está próximo de todos nós. Porque vamos combinar que internet é um produto assim que todo mundo precisa e quer ter, não é mesmo? Se fosse dar aqueles nomezinhos que o pessoal gosta de qualificar, a gente podia dizer que internet é must have. Não é assim que fala? Pois é. Mas olha que coisa incrível. Você sabia que aqui no Brasil, mais de 70 milhões de pessoas ainda não tem acesso à internet? Pode parecer brincadeira, mas não é não, gente. Isso é totalmente verdade. E é aí que surge o chamado empoderamento digital. Um movimento que tem por objetivo incluir todas as pessoas nesse chamado mundo digital. Asegurando, garantindo que elas tenham acesso às tão desejadas novas tecnologias. Nosso tema de hoje, portanto, no programa é saber mais, conhecer mais sobre esse movimento do empoderamento digital. Começamos com o nosso informativo. O Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet. O equivalente a 64% da população com idade acima de 10 anos. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, divulgada pelo IBGE. A proporção de mulheres conectadas foi maior que a de homens. 65% delas tinham acesso, enquanto o índice para eles era de 63%. Considerando a faixa etária, os indivíduos com idade entre 18 e 24 anos apresentaram a maior taxa de conexão. 85% deles estavam online. Já os brasileiros com mais de 60 anos apresentavam o menor índice, de 25%. O celular continua a ser o principal aparelho para acessar a internet no Brasil. O eletrônico era usado por 94% dos internautas, à frente de computadores, tablets e televisores. A principal atividade praticada por brasileiros, apontada por 94% dos internautas, é trocar mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos de bate-papo. E para trocar mensagem, a gente tem que saber usar esse negócio, né? Tem que saber usar o celular, que na verdade hoje é, como já foi dito aí, o principal recurso que se tem. O que ele menos faz é ser um telefone, né? Ele é usado das mais diferentes formas. Que bom que isso está acontecendo. E aí você já ouviu falar sobre o empoderamento digital? Depois você vai conhecer tudo sobre ele hoje. Você é empoderado digitalmente? Você tem feito uso das mídias sociais, da internet, não só para trocar mensagens, mas como outros recursos até de desenvolvimento? Vem com a gente. Nós vamos falar sobre esse tema e você vai conhecer um monte de informações absolutamente relevantes. Gente, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Wagner Prado. Wagner é especialista em RH da Alcanga Soluções Corporativas. Muito obrigada por você estar dedicando tempo aqui para o Cabeça para Cima. Eu que agradeço o convite. É muito importante falar de um tema muito relevante para estudantes, empresários e principalmente educadores. Hoje no próprio mercado de trabalho, né Wagner, você ter domínio dessas novas tecnologias, você saber usar a internet, isso faz diferença, não faz? Faz diferença e assim, mais do que saber usar a tecnologia, é usar de maneira responsável com o conteúdo. Porque nós temos muita informação trafegando aí na internet e a quantidade de conteúdo realmente importante que possa ser usado de uma forma que otimize os valores da vida da pessoa, do trabalho da pessoa, tem que ser bem criterioso, tem que ser bem filtrado. É aquela história, né? Não basta participar, tem que participar com qualidade, tem que saber o que faz. Tem que participar com qualidade, exatamente. Tem que saber o que faz. Vamos já saber mais sobre essa questão aí do empoderamento digital e desse uso responsável, né, dessas novas tecnologias. Antes quero apresentar para vocês também a Gilmara Rocha. Gilmara é coordenadora do Núcleo de Tecnologia da Associação Cairo Sul, em Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Que coisa boa, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade e de poder falar um pouco sobre o jovem fazer uso da tecnologia e não a tecnologia fazer uso dele. É isso aí, né? Aliás, você está tocando num ponto, assim, super importante para um monte de coisa da vida da gente, né? Quem é que está no comando da história, né? Se sou eu que estou no comando ou se é a tecnologia, se é o dinheiro, se é o smartphone, né? O que é? Se aquela coisa está me comandando, vai dar problema, com certeza. Agora, se eu estiver no comando, com certeza vai funcionar, né? Vai funcionar. Muito bom, brigadíssima. E um beijo lá para Paraty, essa cidade gostosa que tem tudo a ver com a gente. Está na nossa origem, está na nossa origem aqui no Rio de Janeiro, viu? E, gente, completa o nosso time de hoje, a Júlia Tavares. Júlia é coordenadora de comunicação da ONG Recode, né? Ela já recomendou bastante aqui. Recode, é o nome certo. É um nome um pouco complicado, mas a gente vai popularizando aos poucos, né? É verdade. Obrigada por estar aqui. Obrigada, muito obrigada. Na verdade, a ONG mudou de nome, mas era mais conhecida com o nome anterior, que era o CDI, o Comitê para a Democratização da Informática, fundado pelo Rodrigo Baggio há 23 anos. Inclusive, a gente comemora essa semana o aniversário da organização. E a gente chama uma série de eventos online em torno da Semana do Empoderamento Digital, que é uma proposta nossa, que surgiu com a Semana da Inclusão Digital. E hoje a gente entende que é necessária essa evolução. Não adianta as pessoas terem acesso. O que a gente faz desse acesso? Então, essa provocação, esse movimento, a gente é muito incentivador. E a gente quer levar essa consciência sobre o poder transformador da tecnologia na vida dos jovens, principalmente, né? Que a gente atua com os jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas na sua comunidade, no mundo, né? Esses jovens como protagonistas da vida e da história deles. Eles podem transformar, eles podem fazer inúmeras coisas incríveis a partir desse acesso. É o que a gente vai falar um pouquinho. Bacana, bacana mesmo. E aí, né? Eu queria, nesse início, trabalhar um pouquinho com vocês esse conceito, desse movimento do empoderamento digital. Empoderamento é uma palavra que está super na moda agora, né? Se fala muito do empoderamento. E muitas vezes eu tenho uma sensação de que acaba se interpretando errado o empoderamento, né? Trazendo para essa coisa do poder agora. Eu tenho a força, eu tenho o poder, eu que posso, né? E eu acho que o empoderamento, ele tem a conotação de que agora eu posso, né? Mas eu posso com tudo que vocês já colocaram aqui da responsabilidade, né? Do comprometimento social, dessa questão toda. O que é, afinal de contas, o empoderamento digital? Pois é, o empoderamento, o empoderamento em si, a palavra em si, né? Ela vem, talvez, remotamente já do Paulo Freire, né? Que é você educar para libertar, né? Então, você ter a consciência do que você faz, o controle do que você faz, trazer o conhecimento para si, para poder crescer. E o empoderamento digital é você usar de forma produtiva esse conhecimento digital, que hoje nós temos, para trazer ganhos para a sociedade, trazer transformação para a sociedade, né? A transformação e também, talvez, aguçar os valores da sociedade, né? Que muitas vezes ficam perdidos, né? E você vê tanto mau uso da internet, né? Então, acho que o empoderamento digital, ele está muito baseado nessa força de usar a tecnologia e que deve ser incentivada por educadores, por empresários, para poder fazer com que o jovem, principalmente, né? Possa usar essa tecnologia a favor da sociedade, né? Bacana, bacana. Acho que é como eu comentei, esse desafio do passo seguinte ao acesso, à inclusão. Hoje, como foi dito aqui, a gente já tem 64% dos brasileiros, acima de 10 anos, com acesso à internet. Então, é um instrumento muito poderoso, num sentido, eu entendo esse temor, em certa forma, em torno do poder. Mas é um poder de autonomia da sua própria vida, né? Perfeito, eu acho que a gente só precisa entender esse poder, né? É uma consciência, a gente fala que é uma nova consciência de criar jovens conscientes, conectados, que entendam o poder da colaboração que a rede permite, para atuar visando o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da cidadania, né? Esse olhar para a comunidade. Como que eu posso, de repente... É muito simples, quando a gente vai para os exemplos, a coisa pode ficar mais fácil. Sérgio Gilmara, que é a nossa parceira na ONG Recode, ela aplica os cursos nossos com os jovens de Paraty e acho que ela pode trazer um pouco isso na prática. Mas, por exemplo, criar um blog que você vai divulgar aos artistas locais. Às vezes, esses artistas estão escondidos, ninguém conhece e são verdadeiros talentos para uma comunidade, por exemplo. Vamos dizer quem são esses artistas? Vamos fazer vídeos no YouTube em que eles contem, mostrem o seu trabalho, dar visibilidade para os trabalhos das pessoas e valorizar essa rede de artistas, de artesãos. Você já está empoderando, você está mostrando a sua voz, né? E diversas outras questões mais sociais, como, de repente, monitorar a política pública. Olha, não está... a limpeza urbana não chega no meu bairro. Vamos criar um blog, um grupo no Facebook, um grupo de WhatsApp em que a gente denuncie e cobre das autoridades. Aí a autoridade já vai olhar, opa, esse pessoal está aproveitando a tecnologia. E a qualidade a gente já precisa cuidar, né? Exatamente. Porque o que é visto sempre vai dar, vai chamar mais atenção, por óbvio. Eu digo mais porque eu acho que o jovem também pode fazer o uso dessa tecnologia para ele ter uma profissão, para ele crescer profissionalmente, para ele buscar oportunidades. Por exemplo, na nossa instituição já saíram em torno de 16 jovens que trabalham com tecnologia, que trabalham na área. Paratia é uma cidade onde vai muitas produções, onde tem muitos eventos. E esses jovens já estão trabalhando no mercado com tecnologia. E adquiriram os primeiros conhecimentos na instituição. E isso é muito gratificante para eles e para nós. Por quê? Eles vêm depois ministrar cursos conosco voluntariamente. Que bacana. Aprendem e depois eles dão aquilo que aprenderam, né? Reproduzem, multiplicam. Multiplicam. Isso é fantástico. É, criam projetos que transformam a vida de outros jovens. Por exemplo, foi criado um projeto que chama Conecta para Ti, que esse ano ele vai entrar com muita força. E o que seria o Conecta para Ti? É um aplicativo onde estão todas as ONGs, todos os cursos gratuitos que existem na cidade, com todas as faixas etárias. E nele também está o balcão de emprego da cidade. Por quê? Eu procuro uma capacitação, mas eu também procuro uma vaga no mercado de trabalho. De uma forma de um aplicativo onde que é desenvolvido nas escolas, a comunicação dele para todos os alunos, principalmente de ensino médio, que já é uma faixa mais abrangente, há outros parceiros como o Conselho da Criança e do Adolescente, para poder estimular a busca de novos cursos dentro da cidade. É uma cidade pequena para ti? É. Mas tem muitas pontas. E o jovem, hoje em dia, ele está muito preso às oportunidades que aparecem na porta dele. Então, como aparecer essa oportunidade na porta dele? Através de um aplicativo que vai estar na mão dele. Verdade, verdade. Ele pode ter acesso a essa informação, fazer uso dela e se beneficiar. Se beneficiar a si próprio e a sociedade, como vocês já colocaram aqui, o que é fundamental. O papel do educador no empoderamento digital é muito importante, porque o Brasil é um país muito criativo, mas é um país com grandes dificuldades de inovação, seja por políticas públicas, deficiências, seja por dificuldade de acesso a tecnologias que são difíceis de entrar dentro do nosso país. Então, o educador tem um papel fundamental em criar no jovem esse perfil de ser uma pessoa inovadora para poder pensar no que ele pode trazer de transformação realmente para a sociedade. É um tema que a gente sempre debate muito, dessa importância do empresário e do educador levar isso para o jovem. Isso aí. E aí eu quero relembrar, há pouco dias a gente até conversou num outro programa aqui, e a gente falava um pouco sobre essa questão de inovação, e eu acho muito bacana, e quero reproduzir isso no sentido de fortalecer o conceito, é de que a inovação é mais do que a criação de um novo aplicativo, de um novo software, de um novo isto, de um novo aquilo, de uma nova ferramenta. A inovação, na verdade, ela vem quando as pessoas se apoderam desse instrumento criado, e começam a fazer uso produtivo, isso começa a transformar vidas, começa a transformar a sociedade. Aí a gente vai dizer que efetivamente a gente está com um processo, está acontecendo a inovação, porque isso está trazendo mudanças e mudanças. É o desenvolvimento do olhar, né? É isso aí. Eu acho que é a busca de soluções, né? A inovação é quando você propõe uma solução que ninguém tinha imaginado. Muito simples, mas ela está olhando para um problema e trazendo uma proposta. E aí as pessoas começam a usar isso, né? Aplicar essa solução, validam ela, veem que ela dá certo e pronto, ela vira e ela se torna comum, ela vai para o dia a dia. Inovou, mudou, né? Exatamente. Mudou, temos uma nova realidade. Eu preciso ir para o intervalo. Já estourei o nosso tempo, eu vou para o intervalo e a gente volta já já. E eu agora queria ouvir de vocês essa relação do que a gente está falando do empoderamento digital com a inclusão social, né? A gente vai falar assim, da inclusão digital com a inclusão social. Tem a ver uma coisa com a outra? Em que medida que tem a ver, né? Qual é a relação do digital com o social na opinião de vocês e no dia a dia com aquilo que vocês estão realizando hoje? Tá bom? Vamos para o intervalo. Gente, olha só. Você podia imaginar que mais de 70 milhões de pessoas aqui no Brasil não têm acesso à internet? Você é daquelas pessoas que se ficar sem internet morrem. Tipo assim, e agora? Minha vida acabou, não sei o que fazer. Porque tem gente que é assim, né? E se ficar sem internet, meu Deus do céu, né? Parece que a vida acabou, não sabe o que fazer, não tem o celular ali para mexer, para falar, para trocar mensagem. Contudo, essa questão da internet no nosso país ainda é um problema, não é? A oferta de internet, o acesso, o custo da internet. Qual o caminho, qual a expectativa em termos do nosso país de se ter uma oferta que seja acessível a todas as pessoas? O acesso à internet, sim, ele cresceu muito nos últimos anos, né? A gente olhar cinco anos atrás, a gente deve ter dobrado já o que era cinco anos atrás, né? De acesso à internet. A qualidade mesmo, né? E principalmente a questão de custo, depende realmente de políticas públicas que levem essa internet cada vez mais longe no nosso país, né? A gente tem ainda regiões com muita dificuldade de sinal, de acesso. Apesar de haver já estrutura, a infraestrutura para isso, não existe o serviço para chegar até lá. Investiu-se até bastante em infraestrutura nos últimos 15 anos, 20 anos, mas os serviços, porque não são, talvez, financeiramente rentáveis. Tem um problema aí em relação à visão de política pública mesmo. Porque eu li um artigo, acho que é do Pedro Doria, que ele comenta assim, a tributação em cima do custo da internet é muito alta. Então, é uma visão mercadológica que está guiando isso, né? Se o governo abaixasse esses tributos, ele ia, de fato, contribuir para uma política pública de acesso universal à internet, que era o mínimo que a gente deveria ter nesse atual estágio de desenvolvimento. Mas, infelizmente, ainda prevalece essa visão mais dos interesses do mercado que estão prevalecendo. É, me parece um pouco miopia do nosso governo, né? Com certeza. Em relação a isso, na medida em que a mesma miopia, talvez, que esteja tendo o nosso país em relação à educação, de um modo geral, né? Porque permitir, favorecer, facilitar o acesso à internet a todo mundo, isso propicia uma maior conexão, maior conhecimento, maior cidadania, melhor tudo, né? Melhor tudo para as pessoas de verdade. E a gente, quando a gente fala melhor tudo, a gente sempre está falando nesse bom uso, né? Nesse uso consciente, nesse uso positivo, né? Dessas ferramentas. Inclusive, a pesquisa do IBGE, ela mostra uma alta porcentagem de escolas que não têm acesso. Se não me engano, é cerca de 40% ainda. Por exemplo. Então, isso é um absurdo, né? Assim, as escolas, que é onde o jovem tem acesso ao conhecimento, não tem. Nas cidades menores, assim, como o Paraty, é um pouco ainda pior. Por quê? As escolas não têm acesso, as escolas são distantes. Eu tenho, a Associação Caíra do Sul, ela tem três polos. Um deles fica na costeira, onde o acesso é por barco. E até dezembro, a gente nem tinha energia elétrica nessa costeira. Gente, Paraty é aqui, né? Paraty é aqui. Não é na Amazônia. A energia elétrica chegou lá em dezembro. Nós tínhamos, os meninos fizeram um projeto que era muito caro, a placa solar, para eles terem a tomada para poder carregar um aparelho de nebulização, o próprio laptop que eu levo na mochila, Náutica, seis laptops para dar aula lá. E não tinha aí... Era muito caro também para colocar a placa solar. Então, nós fizemos muitas pesquisas e desenvolvemos com eles um projeto onde ficasse bem em conta essa instalação da placa solar. E hoje, chegou a energia em dezembro, mas a gente já estava há um ano com a placa funcionando, conseguimos reduzir em torno de 80% esse custo, para poder ser aplicável. Conseguimos uma doação de uma TV, onde eles assistem filmes e sabem discutir, porque eu acho muito injusto uma comunidade de dificílimo acesso, que você vai pulmar somente, ou por trilha, quatro horas de caminhada, uma trilha bem dura, se o mar estiver agitado, você não chega e nem sai. Essas crianças, muitas vezes, não vão até a cidade, porque eles pagam o barco de transporte para ir. Como acessar a tecnologia lá? Caramba! Como levar conteúdo, né? Porque, assim, hoje a gente tem um... Eu costumo falar que nós temos um excesso de informação, excesso que é diferente da abundância, né? Quando a gente tem abundância, a gente tem muita coisa boa a nosso favor. A gente tem abundância de comida boa, abundância de energia, abundância de água, são coisas boas para a gente usar. Só que o que a gente tem hoje na internet é excesso de informação. Então, um trabalho de levar essa cultura, essa informação, levar a tecnologia para essas áreas com mais dificuldade de acesso, é extremamente importante, né? De levar justamente conteúdo. E vamos fazer esse link, então, daquela minha pergunta anterior, né? A relação da questão da inclusão digital com a inclusão social. Qual é a relação disso? Eu acho que ela é direta, né? Você, a inclusão, ela significa um passo mínimo para a pessoa ter acesso ao conhecimento, para estudar, para se desenvolver. Então, as chances dela ser incluída socialmente aumentam. Mas o que é interessante é ver que não necessariamente. Tem uma pesquisa do Banco Mundial, de 2016, que chama Dividendos Digitais. E que eles pesquisaram em diversos países do mundo, de que forma o acesso à tecnologia significava a riqueza de uma nação, prosperidade. E o que eles concluíram? Que isso não é diretamente proporcional. Porque se os países não fazem investimentos analógicos, que vai até da infraestrutura, até a questão da educação, que é você ensinar o jovem a ter essa visão consciente e empoderada da tecnologia, ele pode simplesmente não usufruir dos benefícios do acesso às tecnologias. Então, eu achei bem interessante, porque ficou comprovado que só o acesso não basta. Nesses casos, quando você não tem todos esses complementos analógicos, você pode aprofundar as desigualdades. Então, o rico, o bem educado, ele vai se beneficiar sim, ele vai aumentar a sua renda, por exemplo. E os mais pobres da base da pirâmide vão continuar cada vez mais afastados dessas riquezas que poderiam ser geradas. Então, é bem legal para a gente pensar. Acho que dentro disso que você está falando, tem uma questão que sempre se coloca. É assim, vamos falar dos jovens. Eles estão lendo mais ou menos. A internet propiciou o aumento do nível de leitura entre os jovens ou, na verdade, não. Aí vem, né? Ah, eles estão lendo mais, mais conteúdo de menor qualidade. Como é que é? Na opinião de vocês, o que está acontecendo? Deixa eu ver a tua opinião, o que tem trabalhado com esses jovens, tem levado essa tecnologia até eles. Eu acho que o educador que está próximo a esse jovem, ele precisa também se aperfeiçoar na tecnologia para ele poder estimular o jovem a um uso consciente. O que é um uso consciente? A explorar o que ele tem nas suas mãos. Porque o jovem hoje, ele já não usa mais o computador, ele não usa o laptop, ele usa o celular o tempo todo. Que está com ele onde ele vai, né? Aonde ele vai. A fácil acesso, onde ele vai, ele leva junto. Então, de que forma explorar? Fazer o uso disso. Em vez de proibir, fazer um uso adequado, pesquisas de valores com aprofundamentos científicos. Não qualquer pesquisa. Saber aprofundar o que é uma notícia boa, o que é uma notícia correta, de uma notícia falsa, do que é um boato. Saber fazer uso das mídias sociais, porque aquilo pode prejudicá-lo futuramente quando chegar ao mercado de trabalho, até mesmo a pessoa adulta que está numa faixa etária da terceira idade, ela pode cair em golpes da internet. Então, ela pode, ela precisa ser orientada. A própria família precisa orientar o uso dessa tecnologia para que ele não vire um objeto da tecnologia. Isso, o educador, ele precisa estar na linguagem do jovem. Ele precisa encantar o jovem a fazer que ele tenha um pouco de conhecimento na orientação. Ele precisa mostrar para o jovem, conseguir que o jovem, o jovem ou o adulto, que ele olhe primeiro os problemas. Eu digo que quando você critica algo, você tem que ter a solução desse problema. Ao menos a sugestão da solução. Então, nas nossas primeiras aulas é feito isso. Quais são os problemas da sua cidade, da sua comunidade? Gilmara, você tem noção do tamanho do desafio que você acabou de explicitar aí agora? Não é mesmo? Porque são os adultos, os educadores, os orientadores, que devem ajudar, por exemplo, os jovens no sentido de encontrar caminhos, de saber usar disso e daquilo. Só que os jovens dão banho de uso, né? Eles chegam, usam, sabem como mexer. Os adultos, muitas vezes, têm medo de usar, de explorar, de usar a internet, mas, e aí, como ele não sabe usar, ele acaba... Mas é uma troca de saberes. Ele acaba não conseguindo ser esse orientador. Porque o jovem, ele tem o conhecimento da tecnologia. O adulto tem o conhecimento da vida, do dia a dia. Então, é o sentar junto. Não é dar o tablet para o seu filho e deixar ele lá no sofá, sozinho. É sentar junto e aprender. Ele te ensina um pouco de tecnologia e você ensina um pouco de relação de vida, de oportunidade, do que aquilo que ele está postando no Facebook, em várias festas, vai poder fechar portas no mercado de trabalho. Com os mesmos riscos, a integridade, né? Sim, aquela foto que ele posta lá da sua casa, está tomando banho, está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele pode estar abrindo a porta da casa dele para um pedófilo. Então, é essa troca. O jovem ensina o adulto, o adulto ensina ele com a vida. E aí, uma boa contrapartida nessa relação, é o adulto, junto com o jovem, junto com a criança, dizer, me ensina aí, vamos lá, como é que mexe nesse negócio, né? Não ter medo, não ter medo de chegar e aprender, se não for buscar outras formas de aprender essa história, né? Sabe, um exemplo, desculpa, muito interessante, a gente vai fazer um evento em breve, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. É uma oficina em que os alunos ensinam os professores a montar videoaulas no YouTube. Que maravilha! São jovens alunos, youtubers, eles conhecem ferramentas de edição, aquelas brincadeiras, usar memes, enfim, fazer um vídeo bem divertido, bem engraçado, e eles são referência na escola, e aí a Secretaria percebeu, gente, eles têm que ensinar os professores a montar as videoaulas, e vai ser um sucesso, a gente está apostando muito nesse trabalho. É uma excelente ideia para ser adotada por muitos outros fóruns, né? É assim, cada um aprendendo, né? Com o outro. Existe um conjunto de atividades e atuações que tem que existir para haver essa inclusão, o empoderamento digital com a inclusão social, né? O que nós todos falamos aqui, resumindo, você tem que ter um empresário e políticas públicas criando os canais analógicos para que essa inclusão seja, atinja de fato com o objetivo jovem. A gente precisa dos educadores, né? Criando essa curiosidade do jovem de querer consumir conteúdo melhor, se proteger do que é falso, se proteger das informações que são equivocadas na internet, né? A maior parte da informação que a gente tem não ajuda muito na formação, principalmente do nosso jovem, né? E juntar tudo isso, né? A gente tem que juntar todas essas forças em busca, realmente, de fazer com que esse jovem siga o caminho, assim, de olhar o futuro dele e se empoderar desse conhecimento para ele realmente crescer, né? E se libertar, digamos assim, das amarras que ele tem na sociedade, na comunidade dele e ajudar essa sociedade a crescer. Portanto, a gente está falando hoje aqui da quebra de um monte de preconceitos, né? O preconceito, ou a questão do medo do uso desse tipo de ferramenta, ninguém precisa ter, né? Quem não sabe, aprende. E pode aprender, é fácil aprender. O mito de que, o preconceito de que a internet, ela rouba tempo, rouba tempo de quem não sabe usar adequadamente, quem sabe usar adequadamente ganha tempo, ganha informação, né? Ganha conhecimento. São ferramentas poderosíssimas, elas estão aí para o bem. E é claro, tudo depende das pessoas, elas podem ser usadas para o bem ou podem ser usadas para o mal. A gente está se deparando aí nesse momento com esse escândalo do Facebook, onde as informações das pessoas estão sendo utilizadas aí para uma manipulação, né? De votos e tudo. E se a gente não tiver cuidado, já já isso está acontecendo aqui no Brasil. Estamos aí num ano onde tudo tem, né? Toda a possibilidade de algo semelhante acontecer. E eu preciso ir para o intervalo e eu vou voltar e eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão. Vamos falar de fake news? Que negócio é esse de fake news? Vocês já falaram delas aqui e da inadequação um monte de vezes, mas vamos qualificar, vamos falar diretamente de fake news, o que são e como é que a gente pode evitá-las. Mas eu queria falar com vocês também, conversar com vocês, ouvir vocês sobre esse mau uso da internet. Qual é o risco, por exemplo, daqueles testes inocentes que a gente faz na internet? Do tipo, com qual artista que eu pareço? Qual é a minha não sei o que preferida? Eles são tão inocentes quanto eles parecem ou por trás disso tem um objetivo específico? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Hoje aqui falando sobre o empoderamento digital para ganhar, levar entendimento da gente do que é esse empoderamento. A importância da gente saber lidar com as novas tecnologias, fazer um bom uso da internet, usar isso a favor de cada um de nós individualmente, mas também a favor da sociedade como um todo. E aí é que está o empoderamento. É o poder de saber usar, poder de tirar benefício dessa história, o poder de se inserir socialmente, acessar o outro, acessar as informações, acessar o mercado de trabalho, acessar a cultura de um modo geral, a livre informação de uma forma segura e não simplesmente a gente fica ali vendo o recadinho, o post do Facebook, isso ou aquilo, porque isso aí é perda de tempo e muitas vezes a gente acaba enveredando por um caminho porque a gente está ouvindo ou está vendo ali as tais fake news. O que é esse negócio de fake news? Pois é, fake news, na verdade, existe há muito tempo. Sempre existe. na antiga Roma, por exemplo, o Otaviano, ele já usou esse recurso para ganhar a guerra do Marco Antônio, ele trocou de nome e distribuiu imagens dele mais jovem para amedrontar o Marco Antônio, então ele já usava fake news para ganhar, para ter algum benefício. Como dizem os marqueteiros, nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Exatamente, exatamente. Então são muitos anos. fake news está presente na nossa vida, a única diferença é que antigamente demorava mais tempo, quando a gente não tinha a internet, as mídias sociais, isso era mais difícil de você divulgar as fake news. Mas hoje, o grande problema do que se, com essa facilidade da distribuição de informação, é você pegar uma informação falsa que vai lesar alguém e distribuir isso de forma não crítica. A gente vê, a gente vê pelos nossos amigos mesmo, de Facebook, de mídias sociais, que às vezes eles só leem o título de uma determinada reportagem, uma notícia e saem distribuindo, sem ler o conteúdo. E quando você vai ler o conteúdo, não é nada daquilo, ou a chamada, eu estava querendo induzir alguma coisa. Fake news é utilizada basicamente para você atingir mercados, seja ganhar da concorrência, seja ganhar financeiramente em algum mercado, ganhar politicamente em algum aspecto, ou você destruir a reputação de uma empresa. E aí vem o grande cuidado das pessoas em passar isso à frente. porque fake news é jogo sujo. É jogo sujo. É jogo sujo. Não tem discussão. Não tem discussão. E é importante nós sermos responsáveis e aí vem a responsabilidade também do jovem, principalmente que está procurando emprego, porque as empresas de gestão de pessoas de RH, como nós lá na Canga Soluções, a gente sempre vai pesquisar o que aquele candidato está postando nas mídias sociais, o que ele está colocando, o que ele curte, que tipo de comentário ele coloca, se é preconceituoso ou não, se ele está distribuindo mensagem falsa. E é claro, as grandes empresas se utilizam disso para pegar informações dos usuários. A gente vê, como você, Celeste, comentou, dessas brincadeirinhas de Facebook, de colocar foto. a primeira coisa que eles te pedem é que você se conecte pelo Facebook, justamente para eles já pegarem seus dados e seus relacionamentos. Te colocarem no banco. E a partir daí usar como forma de vender essa informação para empresas que podem estar fornecendo propaganda para você, comprar produtos, mas pode estar fornecendo informações não verdadeiras para, hoje, a gente está falando muito do contexto político, do uso da fake news no contexto político, porque começou com a candidatura do Trump e ele, de uma maneira, assumiu, eu também faço, todo mundo faz, porque ele se defendeu dessa forma. E, realmente, a gente tem que ter o cuidado porque ela pode ser usada de qualquer forma contra nós mesmos. É, o maior risco, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? isso é o maior risco, né? Quando a gente assume esse tipo de postura, com certeza, a gente não está sendo ético e depois não pode reclamar das consequências. Como orientar as pessoas, os jovens, os adultos, de um modo geral, que tipo de orientação a gente pode dar para você evitar ou identificar uma notícia falsa? Por exemplo, nos cursos com os alunos da instituição, eu procuro desenvolver com eles a leitura de várias notícias para identificação o que é uma notícia falsa e o que deixa de ser. O que é uma notícia que é um ponto de usável o perfil dele e aquilo que não seja. A criação, também, do seu novo face. para a comparação do seu face com um novo face. Um face realmente produtivo, uma rede social produtiva para ele, produtiva protegendo a sua família. A criação de um currículo, como que é feito elaborado esse currículo dele? De que forma apresentar um jovem para o mercado de trabalho se ele nunca trabalhou? Que tipo de cursos procurar? Porque hoje existe também na internet muitos cursos online. Será que todos os cursos têm bons olhos por um recrutador? Então, a gente procura trabalhar dessa forma com os jovens a desenvolver nele esse aprofundamento de olhar mesmo, de ler antes de compartilhar. O problema é que, às vezes, mesmo lendo, você não percebe que é uma fake news. Esse é o grande porque hoje eu sou jornalista e tem profissionais que estão ganhando muito dinheiro fazendo notícias falsas. Minha profissão é uma profissão escrever notícias falsas. É uma loucura isso. E, inclusive, enquanto isso, o mercado profissional e sério da imprensa é cada vez mais desvalorizado. Então, eu acho que não é só uma responsabilidade que a gente pode jogar no jovem. Eu acho que a sociedade, o próprio, foi descoberto recentemente, notícias falsas com relação à reputação da vereadora Marielle Franco, assassinada. E, finalmente, o Facebook tirou do ar o site, a página do site que propagou, que se provou um estudo como a Universidade Brasileira. Conseguiu mapear da onde vinha e aí, finalmente, o Facebook tirou do ar. Então, cabe à sociedade, os órgãos reguladores, têm que fazer denúncia no Ministério Público, nos órgãos competentes. A gente tem que ter esse olhar de justiça também. dos órgãos institucionais em cima dessa questão. Ontem saiu uma notícia que a Malásia, ela aprovou uma legislação agora de penalidade a fake news, com prisão até 10 anos, com multas e chegando até prisão de 10 anos, de reclusão por você divulgar fake news. eu acho que o mais importante quando a gente recebe uma notícia, e eu tiro pelo que eu faço, é ler, procurar outras fontes, tentar perceber, principalmente quando a notícia é muito extraordinária, algo assim muito chocante, duvide sempre. Vê se tem outras fontes que estão dando a mesma notícia, validar essa notícia. sensacionalismo é muito perigoso, eles usam muito isso para você clicar e você querer disparar sem ter lido, então tem que perceber essas artimanhas, o tom da notícia, ele é uma boa dica para a gente. Você distribuir uma fake news, assim, não só falando do jovem, mas o empresário, o empresário hoje que distribui uma fake news está queimando a empresa dele, ele está queimando a imagem do negócio dele. E a gente sempre tem que pensar que a notícia, a palavra dita ela não volta atrás, dita foi embora, você não sabe quantas pessoas vão ver, vão ouvir, vão saber e depois quem ouviu, ouviu, quando você desmente aquilo, quantas das pessoas que ouviram vão ouvir novamente para saber que efetivamente é mentira. Gente, a gente já está assim, no tempo de encerrar esse bloco, mas tem uma coisa que eu ainda preciso falar com vocês, a gente está falando do empoderamento digital e eu queria entender ainda com vocês em que medida o empoderamento digital ele pode ajudar por exemplo pessoas com deficiência também, a gente tem falado aqui de jovens, de adultos, de idosos, etc, mas tem um segmento que pessoas com deficiência, em que medida elas podem ser beneficiadas com o empoderamento digital. você sabe que existem hoje algumas startups que já desenvolvem programas específicos para a área da saúde, principalmente para acompanhamento de pessoas que estão em processo de fisioterapia, de tratamentos em geral de dificuldade de locomoção, e que o médico monitora ele à distância e registra por exemplo como que a pessoa está caminhando, como que a pessoa está se locomovendo, se mexendo para fazer um acompanhamento. esse é um dos usos que a gente pode dizer um bom uso do empoderamento digital, de alguém que teve uma grande sacada, uma grande ideia de transformar algo que era difícil, a pessoa tinha que ficar internada muitas vezes num centro para acompanhamento, fora as soluções que você pode ter hoje dentro em termos de aplicativo ou até mesmo de vídeo, de vídeo, é para as pessoas que têm deficiência por exemplo visual, você criar ebooks online, criar audiobooks que a pessoa possa estar recebendo conhecimento, se formando, se educando com audiobooks, existe um jovem infelizmente esqueci o nome dele, mas ele fez um projeto há pouco tempo de um capacete que é para ajudar o cego a se locomover de forma mais segura nas ruas, porque o capacete tem um sensor que manda o sinal para detectar obstáculos e facilitar a vida, então são usos que, assim, um empoderamento digital, fazendo com que o jovem tenha acesso a essas tecnologias e queira realmente inovar, não só ter a informação, não só ter a criatividade, ter a possibilidade de inovar, ele consegue levar, trazer para ajudar as pessoas com dificuldades, com mais dificuldades. E se a gente lembra também das tecnologias de realidade aumentada, realidade virtual, hoje as pessoas colocam aquele óculos e elas se teletransportam quase a experiência de você viver um ambiente, você fica imerso num ambiente em 360 graus, imagina isso para a vida de um deficiente físico que não pode se locomover, ele pode ter a experiência de explorar lugares, conhecer, existem inúmeros programas e softwares de você viajar e ter uma aula, uma imersão dentro de uma floresta para aprender sobre espécies botânicas, imagina a possibilidade de transformação para um deficiente e para todos nós. Além da possibilidade toda que se tem a viver essa experiência é uma coisa fantástica, né gente, meu tempo acabou, por isso que eu estou cortando você, eu preciso urgente ir para o nosso último intervalo e a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima A gente já está virando até moda, né, eu não controlo o tempo depois fico apertado no final e o Paulo está dizendo que eu tenho um minuto e meio para acabar o programa com vocês, então deixo esse tempo com vocês para a despedida, sua despedida para o telespectador. Queria agradecer em nome da ONG Recode por essa oportunidade de falar de um tema tão importante e deixar a dica das pessoas que queiram conhecer a nossa organização que completa 23 anos, é uma organização que já expandiu para vários países, a gente está presente em sete países, é um modelo que chamou a atenção do mundo, é www.recode.org.br R-E-C-O-D-E Recode.org.br A gente aguarda o contato das pessoas que queiram saber um pouco mais. É isso aí, vai lá, entra e conheça a Recode. Muito bom, muito bom. Jumara. Agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer que para ti está de portas abertas, que nossos jovens da ONG, da Associação Cairo Sul e procura usar o que vai para Paraty para o seu crescimento. Bacana. E quem quiser fazer uma palestra, é só procurar através do site www.cairosul.org.br que estamos abertos a receber parceiros. Maravilha, maravilha. Celeste, obrigado, quero agradecer em nome da Canga Soluções Corporativas. Estamos de portas abertas para todos, para empresários, alunos, estudantes, fazemos muitas palestras para estudantes e sejam bem-vindos. Estamos no centro do Rio e fiquem à vontade para quem quiser nos conhecer. Bacana. E se quiser mais informação sobre esse movimento do empoderamento digital, os sites, os acessos de vocês, os contatos estão aí e a gente pode aprofundar. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a vocês também que participaram conosco e eu acho que ainda dá para ouvir pelo menos um pouquinho da Mari Rios cantando para a gente hoje. Paz. Paz. Vou falar a língua dos homens ou anjos Distribuir tudo o que eu tenho aos outros Mas se não tiver amor Derrama o teu amor em nós O teu amor em nós Ao som da tua voz O teu amor em nós Ao som da tua voz Pense como alguém que já cresceu Não deixe o que você quer Na frente do querer de Deus E Ele quer que seus mistérios Andem junto com a verdade A verdade que Ele quer É que sua obra se propague E se não tiver amor Derrama o teu amor em nós O teu amor em nós Ao som da tua voz Da tua voz O teu amor em nós Do teu amor em nós Ao som da voz E se não tiver amor em nós